olá pessoal tudo bem com vocês hoje é domingo dia 6 de janeiro estou gravando esse vídeo agora às 11 horas da manhã do dia 6 de janeiro ontem eu fiz um postei um pequeno vídeo aqui falando sobre o livro sobre a terceira edição do livro e eu comentei que eu e minha equipe o livro só vai sair agora em meados do dia 20 a terceira edição ela ainda está sendo feita no momento nós não temos nenhum para entregar eu falei pra vocês ontem aqui no canal que eu ia postar um outro vídeo hoje com o link para pré compra então preste bastante atenção porque as pessoas costumam fazer bastante confusão se você quiser adquirir o livro em pré compra agora título de pré compra você vai no link que eu estou colocando aqui na descrição abaixo aqui do vídeo você vai no link clica você pode fazer a compra agora pré compra com 17% de desconto em relação ao preço que ele vai custar depois quando ele sair ok aí você clica no link você vai para a página de check out põe os dados presta bastante atenção no e mail que você vai por lá que é por esse meio que a plataforma vai conversar com você ok você compra agora com 17% de desconto logo após comprar naquele e mail que você colocou em formular na hora da compra você vai receber no seu e mail quando estiver confirmado o pagamento você vai receber no seu e mail o livro em pdf seja pra você já poder ir lendo até você receber o livro impresso ok em pdf você pode ver no seu celular pode ver no seu computador ou no seu tablet tanto faz se você quiser se você não quiser não há problema se você comprar agora na pré venda você vai comprar com 17% de desconto mas nós só vamos mandar o livro pra você depois do dia 20 lembrando que o correio leva de 7 a 11 dias em média para entregar dependendo de onde você mora nesse preço da pré compra o frete já está incluso então já está incluso o envio para sua casa vamos repetir então caso você queira o livro o livro a terceira edição ela só ficará pronta depois do dia 20 de janeiro hoje é dia 6 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo nós não temos nenhum para entregar agora se você quiser adquirir na pré compra na pré venda se usa esse link que está abaixo aqui do vídeo você compra com 17% de desconto recebe no seu e mail a versão digital para você poder ler e você só vai se garantiu o seu exemplar com 17% desconto mas é só vai recebê-lo depois do dia 20 de janeiro quando a minha equipe despachar o livro pelo correio você recebe um e mail com os dados de rastreio de rastreio também ok eu peço a você que você sugiro que você assista ao vídeo mais de uma vez porque ontem o que teve de gente que fez confusão é impressionante mesmo a gente falando as pessoas confundem é altamente normal então como nós não queremos que você se confunda com nada aqui se você é daquele de ter daquele tipo de pessoa a não eu prefiro esperar quando sair a depois do dia 20 ok só lembrando que depois do dia 20 ele vai voltar para o preço normal essa pré venda como o próprio nome já diz pré é antes de sair edição para quem quiser apenas uma oferta que nós estamos fazendo ok ficou qualquer dúvida você deixa um comentário deixa o teu gostei pra mim eu gostei ajuda o vídeo chegar mais longe compartilha com pessoas que gostem de ler e tal dá uma olhada aqui na na própria internet vai encontrar vários depoimentos sobre o livro de quem já viu nos próprios comentários do vídeo de ontem desse se você já leu o meu livro seja digital ou não é aproveita e põe nos comentários aqui o que você achou pra que foi bom no vídeo de ontem eu já vi que bastante gente postou depoimento lá fiquei muito feliz também ok muito obrigado a você oculta comente compartilhe venha comigo fique ligado eu postei um super vídeo hoje de manhã falando sobre alcance de objetivos você não viu ainda veja é imperdível e amanhã eu volto com força total aqui na grade normal do youtube espero você por aqui desejo para você um excelente domingo junto dos seus amados que deus abençoe você seu almoço sua tarde sua noite sua casa seus sonhos e que você tenha longos dias belas noites e seja muito feliz